Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, hoje é dia de limpar a vizinhança, galera. É isso mesmo, fui dormir, tropa. Acordei com um monte de vizinho aqui. Na verdade, o vizinho aqui praticamente do lado, galera. Encostado na minha base. Mas obviamente, né, Pratinovski, eu não vou deixar isso barato, bem. Bom, mas antes de raidar meu vizinho, galera, tem uma base aqui que eu tinha visto também, né? Tem uma base até legalzinha, galera. Eu achei muito bonita essa base aqui, tropa. É por isso que eu vou raidar ela. Eu vou raidar essa base porque eu achei ela muito bonita, tá? Então, Pratino, quando você for fazer uma base no Leste, toma cuidado, tá? Pra você não fazer uma base bonita, Pratino. Porque se você fazer uma base bonita, você vai acabar tomando raid só porque... Ah, mano. Ainda pra falar quando a bomba vai explodir. Olha o Pratino aqui, ó. Oi, Pratino! Vai acordar na praia, Pratinovski. Ah, bamba! Que bancada intermediária. Ó, morreu na dinamite. Colocar o carrinho mais perto aqui, né, galera? Qualquer coisa, aparecer um hack aqui, entra no carro e acelera aqui, bem. Ixi, acho que não vai ter hack. Não vai ter loot aqui, não, galera. Ó, um pouquinho de sulfú. Vou pegar também. Colocar mais quatro aqui. Nem pra upar a porta pra estilo, olha. Ah, bamba! Galera, sempre upar, ó. Pra quem é iniciante no jogo ainda não entende direito como é que funciona o jogo. E agora, qual que eu vou usar menos? Acho que é a porta, né? Vou upar raio da porta mesmo. Ah, bamba! É dois Pratino, ó. Não é possível, galera. Ó o que eu sempre falo pra vocês, galera. Pega aqueles 25 Steel que você ganha diário ali, ó. Aquelas missãozinhas diárias que você faz, você ganha 25 Steel. Vai lá, é rapidinho e faz uma... Upa a porta pra Steel, não deixa a porta de ferro. A porta de ferro é quatro dinamite. A porta de Steel é quatro C4. É muito luxo, você tem que fazer 60 explosivos pra você raidar uma porta. Aqui a base aqui, ela tinha o quê? Três ou quatro portas. Você coloca isso daí, o cara tem que gastar no mínimo aí umas 12 C4 pra raidar. Então o cara gasta muito luxo. Se você deixar a porta de ferro, Platina, é quatro dinamite só. O cara vai gastar o quê? 20 explosivos. Pra você ter uma ideia, olha a diferença. 20 explosivos pra 60 explosivos, Platina, você quer muita coisa de diferença. Simplesmente por causa de 10 Steel. Você vai gastar 10 Steel pra upar uma porta. Então não deixa a porta de ferro, Platina, você ganha 25, você vai usar 10 só. Você usa 10 pra colocar no... Pra upar a porta e 15 você usa pra colocar no gabinete, pra manter a base. Pronto, é simples. Deixa a porta de ferro, você vai tomar raid muito fácil. Uma coisa de cair em DQ, acho que é a outra base que eu raidei. Eu vou... A pedra não vou levar não, galera. Vou deixar isso daí aí, vou só uipar essa base logo. Não, apareceu uns caras no repórter, vão vazar daqui, troca. Mas tá aqui não. Bom, tem o meu vizinho lá também pra raidar, galera. Vamos lá raidar ele agora. Deixa a base... Uma base bucha também, se não me engano. Fica que aproveitar e correr lá e raidar ela também. Vou só uipar logo isso daqui. Galera, lembrando, 8 horas da noite tem live lá no canal de live, tá, troca? Hoje também vai ser o último dia, tá, galera? Sexta-feira não tem live, tá? Sexta-feira o alvo vai tomar aquela agulha amarela, né, bem? Diversão, né, troca? Tem que ter lazer também, né, bem? Lembrando também, galera, quando bater o 50k aí também, eu vou começar a fazer uns vlogs pra vocês também do final de semana, voando de avião, esse tipo de coisa, né, galera? Coisa muito legal, uns vídeos mais de... Sobre a minha vida, sobre o meu lazer, tá, galera? Eu começo a postar uns vídeos pra vocês assim também. Esse aqui, se eu não me engano, era uma base de um hack, ó. Em frente a Harbo. Ih, caiu o Decay. Tinha uma parte de Steel aqui, galera. Eu sabia que tava caindo, mas não sabia que já tinha caído, né? E o Luxo tá tudo aqui, ó. Eu achei que tinha tomado raid, não foi, não? Ó, o Luxo tá tudo aqui, ó. Se for de hack, tomar que tenha tomado banho, esse safado, né? Nossa, praga, né, troca? Meu Deus, hoje eu fui iniciar um servidor blog lá, meu Deus do céu. É hack ou até do outro lado, atravessando sala, atravessando, é... Parei, atravessando tudo. BR, né? Os caras tudo com 2, 3k de hora, troca. Mas é igual eu falo pra você, né, galera? Os caras que já não aguentam mais jogar, tentam ficar morrendo pra hack. Aí, o cara não quer mais jogar. O que o cara faz? Ele pega o hack na conta principal, que daí ele tem certeza que não vai mais jogar, né? Porque ele... Pra quem não sabe, troca, o... Essa empresa quando dá ban, ela dá ban no celular também, tá? No ID do celular. Então, se você tomar ban numa conta, mesmo que você crie uma conta nova. Pra você usar hack. Não é que você tomar ban, você vai tomar ban no seu celular. Você não vai conseguir jogar, mas no seu celular. Você vai ter que arrumar outro celular. Então, pensa muito antes de você usar hack pra T-9. Você vai querer voltar pro jogo, o jogo a vez vai e melhora. Acontece alguma coisa e adivinha. Você não vai poder jogar, não sei se você compre outro celular, né? Bom, tem um jeito de você desbanir esse tipo de coisa, né, galera? Mas... Só deu certo como faz isso, né? Aí você deve ter que baixar algum aplicativo, esse tipo de coisa aí. Enfim, vai só prejudicar a sua vida, pra T-9. Você só vai ferrar com você mesmo. Então, não usa essas porcarias, pra T-9. Então, aqui tem aqui... Nossa, os caras acham que tá com essa base do início do servidor. Ninguém erradou, acho que porque é base pequena, né? Ou alguém tirava perto. Que falava o famoso. Na verdade, nem sei se era base de hack, né, galera. Mas como tá aqui em frente de Harbo, e tinha, né? Aqui na Harbo tinha muito... Muito rápido. Olha o plástico dele. Aí, não tem na filação? Como assim? Parece que tá com roupa de couro. Roupa de início do servidor, ó. Toma que tenha tomado do hack no... Toma que tenha tomado do hack no... Toma que tenha tomado do hack no servidor, né, se for hack. Aí, não atrapalha o jogo dos outros. Aí, tem... Ah, SMG aí, né? O início do servidor, troca. Tem que olhar os vídeos antigos aí, galera, pra mim ver do começo do servidor, pra ver se ele era... Aí, dá pra gente lembrar. Ó, no início do servidor aqui naquela Harbo, ele era cheio, galera. Lotado, lotado. Os caras andando de barra na terra ali, ó. Só esperando os caras chegarem pra fazer cartão. Eles estavam lá camperando. Essa aqui é o meu... Uma base boost também, galera, que eu encontrei, ó. Perto da base, ó. É, a base boost mesmo. Tá quase caindo. Achei que já tinha caído. Essa aqui, galera, ela tem base... Ela tem parte de ferro, né? Então, provavelmente, deve ter luxo, né? Aqueles baús de loot. Esse baú de... Ó, não dá pra colocar a bomba. Oxe. Eu não quero construir, hein, Feliz. Eu quero raidar. Pratinho! Meu Deus do céu, não dá pra raidar, galera. Agora ferrou. Ah, aqui dá. Beleza. Ah, bamba! Não quebrou, não, hein? Caramba, três bombaóis pra quebrar. A parede já tá amarela. Beleza. Vou dar logo pela porta ali. Ah, bamba! Vamos embora, galera. É, lembra, galera, que essas bases de boost que tem parte de ferro... Ela geralmente tem luxo bom também, tá? Até a última vez que você demora a achar em sala de cartão, galera. O que eu tô procurando muito é uma C4, né, tropa? Até agora eu não achei C4. Praticamente só tem eu no servidor e as pessoas que estão entrando no servidor agora, galera. Quem tava no servidor e no começo já quitou tudo. O servidor tá um fantasma aqui. Não tem ninguém aqui no servidor. Ah, bamba! Caraca! Ah, mas essa parede tá blindada, não é possível. Vou colocar duas agora logo da vez. Ih, agora explodiu. É, galera, essa parte de ferro mesmo. Ó, o Gabriel tá aqui. Eu voltei lá na base, galera, pra pegar um pouquinho de... Pegar dinamite, né, pra poder raidar. Ah, mas eu trouxe a cega, galera. Não vai dar pra raidar a parede, não. Tem um cara no repórter, tem que tomar cuidado. Tem um Davi, sei lá o quê. Esses nomes esquisitos assim, vai saber, né, tropa? Tá, só eu não adianto nem olhar, porque é base boot, então não tem nada lá dentro. Ah, bamba! Quebrou? Coloquei só três. Quebrou, beleza. Mas esse bagulho aqui sempre tem luz, por exemplo. Como é que vem a roupa de estilo? Ah, não, roupa de estilo. Ó aqui, C4, ó. Falei pra vocês, galera. E até agora, galera, fazendo cartão um atrás do outro, cartão roxo. E nada de achar C4. Aí fui e peguei a C4 na base boot, ó. Eu vou até levar pra baixo, galera. Não vou nem ficar dando bobeira aqui, não. Vou pegar esse carvão aqui, vazar aqui. Subir aqui. Já vou chegar na base e aprender também. Não vou nem dar bobeira e deixar no baú, não. Chegar e já aprender, já volto aqui pra terminar de raidar o... O Gabinels ali. Bom, galera, já cheguei aqui pra raidar o Gabinels. Só que vai quantas bombas? Vai umas 6, né? Vou tocar 7, vamos lá ver esse dano. Ah, beba! Pronto, aí. Já aprendi a C4 aqui, troca. Acabou o problema. Eu tinha dado liberação com as bombas a óleo. Beleza? Quebrou-se. Tomara que tenha steel, galera. Que eu tô precisando muito é de steel. A base tá quase pra cair dequei já. Panos que eu vou pegar. Ah, não veio steel. Vamos ver combustível, pelo menos, né? Combustível pra refinar e combustível refinado. Vou só wipar isso aqui. Eu acho que nem vou wipar, não. Vamos wipar. E aí, lembrando também, se você não for aqui no canal, tá? Já se inscreve também e deixe seu like. Olha o outro mais boost do lado aqui também, galera. Eu vou lá raidar ela também. O meu vizinho, eu vou deixar pra raidar também, galera. Ele entrou no meio de um servidor de hoje, tá? Porque de hoje tá alto. Eu vou deixar ali mais um giro, galera. Só pra poder armar, né? E aí, depois compensar o raid, galera. Senão, eu acabo tomando prejuízo, né? Tá bom, raidão? Vambora. Vai dar outra base boost aí também. Vou levar esse loot pra base. Depois eu volto aqui. Vou pegar tudo isso aqui, galera. Vou colocar no jarvan. Caso eu tomar raid, eu tenho um loot do jarvan. Vou fazer outra base já, né? Eu tenho bastante jarvan, galera. Espalhado pelo mapa. Tem até um carro de peça, ó. Tem muito jarvan espalhado. Muito não. Tem três jarvan, galera. Fora base. Tem três jarvan fora base. Espalhado pelo mapa por aí. Tem dois deles e até coloquei na outra conta, né? Pra poder... Por causa dos limites de gabinete, próprio. Aí lá eu deixo só o loot de gabinete. Uma dessas eu deixo só o loot de gabinete. Uma ou a outra eu deixo um pouco de loot de raid. Eu deixo tudo separado dos loot, galera. Nesse caso, tomar raid na base principal, né? Aí o cara toma prejuízo e eu não fico sem loot. Eu me quitava no servidor, galera. E vocês viram com esse servidor que o tanque tava de... Pra quem tava no servidor, né? O tanto de hack tinha no servidor. E até agora eu não quitei. Até agora eu não quitei, galera. E nem vou quitar. Tá até o final do servidor. Por quê, troca? Porque mesmo que seja hack, o cara vai lá em raida. Eu tenho loot de novo. Eu não preciso sair do servidor pra começar tudo do zero. Poxa, base estranha. Nunca tinha visto a base boot aqui não, galera. Beleza. Vou levar o gabinete pra baixo. Ih, caramba. Vou quebrar isso aqui. Vou colocar o gabinete aqui em cima. Ah, os caras quiserem construir a base boot como se fosse lá no ranch, né? Só que aqui não dá. Não dá pra você colocar a baú ali em cima. Dois baús. E o ranch dá pra você colocar dois baús naquele tetra triangular ali, ó. Aí, beleza. Prontinho. Vou colocar o tetra aqui. Não sei pra quê, mas vamos colocar, né? Pronto. Aqui é só o luxo do gabinete mesmo. Esses baús de madeira não vai ter nada, não. Opa, 200 estilos, galera. Boa. Pegar pano, couro. Vou pegar tudo logo. Vou colocar no Jarvan. Colocar no Jarvan. Do outro lado do mapa lá, galera. Vamos lá na ilha. Meu pai do marco. Se inscreve no canal e deixa o seu like bem. Não esquece de continuar, deixa o like. Oito horas da noite tem live lá no canal. Play Alphalive. Valeu e fui. Platinho. Deixa o like.